Bom dia, senhores deputados, e todos os presentes nessa sessão solene em comemoração à Semana do TDAH. Obrigado ao deputado Reginaldo Veras, que foi quem tornou este evento possível. Meu nome é Yuri Maia, criador do Instituto TDAH Descomplicado, fundado em 2015. Também sou coordenador do Núcleo Especializado de TDAH do Movin, Movimento para Inclusão. Essa semana é importantíssima, não apenas para comemorar as conquistas que tivemos com a aprovação da Lei 14.254 de 2021, Lei Nacional para a TDAH e Dislexia, que foi aprovada com apoio e participação de toda a comunidade, mas também para trazer a público que o TDAH precisa de ainda mais visibilidade e apoio. Agora, em 2023, vivemos tempos nebulosos para o TDAH. Por ser um transtorno ainda mal compreendido, muitas pessoas neurotípicas, ou seja, padrão, associam alguns sintomas comuns, como desatenção persistente, dificuldade de iniciar e permanecer em uma atividade, falta de regulação emocional e impulsividade, sintomas que, em algum nível, ocorrem com qualquer pessoa. Isso não significa que você tenha o transtorno. Porém, no TDAH, os sintomas são crônicos, permanentes, diários, em qualquer atividade. E, além disso, temos uma mente mais propensa a se viciar, bem mais difícil de controlar e que certamente vai prejudicar o indivíduo desde a infância até o fim da vida. Também precisamos lembrar que o TDAH possui questões neuroquímicas e estruturais em seu cérebro, falta de conexões em partes superiores e inferiores, possuindo áreas que não se ativam mesmo tomando a medicação. E você que tem um transtorno sabe muito bem do que eu estou dizendo. Viver torna-se um sofrimento invisível, onde ninguém entende o que acontece com você, ninguém ajuda ou se compadece. E você vai passando pela vida com 300% mais chance de repetir de ano que os demais alunos, 400% mais chance de evasão escolar e de se envolver com más companhias, e 300% maior chance de desenvolver depressão na fase adulta, cair na marginalização e cometer auto-extermínio se comparado à população. Estudo recente, realizado no Reino Unido em 2018, traz um dado alarmante. Nós sabemos que a prevalência mundial de pessoas com TDAH está por volta dos 5%. Porém, a população carcerária daquele país constatou que 25% dos presos têm traços de TDAH. Isso é cinco vezes mais. Um estudo como esse, se feito no Brasil, pode trazer números semelhantes ou mesmo piores, dada a fragilidade da nossa população mais vulnerável. Tudo isso faz com que seja urgente que adotemos duas medidas. Primeiro, trazer mais informação à sociedade. E segundo, lutarmos por direitos específicos para pessoas com TDAH. Em se tratando de informações à sociedade, quero ressaltar o papel fundamental dos influenciadores da internet, que, de maneira responsável, traz informação, acalento, orientação sobre o que é e como o transtorno nos afeta. Pois a maioria de nós vive isso na pele todos os dias. Todos os dias conseguimos lutar e ensinamos aos demais como lutar também. Meus parabéns. As ONGs também estão à frente dessa luta, principalmente na causa política, que é de onde saem as decisões que podem nos ajudar. Em se tratando de leis específicas e o sonhado acesso gratuito aos medicamentos, em todo o país, venho lutado ao lado das ONGs durante anos para informar os parlamentares e ajudar a acelerar a aprovação das leis sobre o TDAH. Estivemos eu, Muvim e diversos grupos, juntos ao deputado Rubens Bueno e ao senador Confúcio Moura, levando orientações e ajudando na defesa do TDAH quando eram relatores do antigo PL 7081, de 2010, que se tornaria a Lei 14.254, de 2021, primeira lei para a TDAH e dislexia. Voltado ao público estudantil, também lutamos quando alguns parlamentares do Congresso tentaram dificultar a ida do antigo PL da Câmara para o Senado, em 2019, bem como conversamos com diversos parlamentares ao longo desses anos para que os projetos seguissem o mais rápido possível. Mas precisamos de muito mais. Estamos trabalhando incansavelmente pelo PL 2630 de 2021, de autoria do deputado Fábio Abreu, que cria a Política Nacional de Pessoas com TDAH, trazendo amplos direitos e inclusão na infância até a fase adulta, principalmente no mercado de trabalho que costuma massacrar o adulto com TDAH, que tem diversas dificuldades de se adaptar, além de outros avanços como a dilação do prazo para curso superior por pessoas que tenham TDAH. Sugestão que dei por ter vivido tudo isso na pele. O PL atualmente é defendido pelo deputado Diego Garcia. Os medicamentos gratuitos, com a ajuda de todos, também virão. Estivemos reunidos em abril de 2022 com a senhora Vânia Canuto, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, do Ministério da Saúde, para questionar a incessante resistência em negar os medicamentos para a TDAH na rede pública. E a justificativa da Conitec foi vergonhosa. Fracas evidências científicas acerca de eficácia, além dos elevados custos. Eu pergunto aos senhores deputados presentes. Uma caixa de metilfenidato para um mês, mesmo quando genérico, custa ao consumidor final entre R$ 25 a R$ 70. Tratamento mínimo que nos ajuda a ter uma vida menos penosa desde a infância à vida adulta, se combinado às terapias e a outros atendimentos conforme a necessidade individual. Investimento irrisório que pode reduzir as terríveis estatísticas do TDAH. Quanto custa ao Estado o aluno repetente? Quanto custa o adolescente marginalizado? O tratamento do dependente químico? E, principalmente, quanto custa a diária de um presidiário? Não é sobre botar esses números na ponta do lápis. É sobre o direito à qualidade de vida, a uma vida estável, ao reconhecimento que o TDAH é um transtorno sério que precisa ser respeitado e representado no Brasil. Continuaremos lutando junto ao Ministério da Saúde pelos medicamentos gratuitos. Porém, rogam, senhores deputados, senadores e ministros, ajudem a salvar as pessoas com TDAH. Nossa população está sofrendo e sendo ignorada e desdenhada pelo poder público. Assinem a Frente Parlamentar da Neurodiversidade, gentilmente iniciada pelo deputado Toninho Vanchi. Mostrem que são realmente comprometidos com a causa da TDAH e da neurodiversidade. Neurodiversidade também é importante, pois na maioria dos casos, pessoas com TDAH também apresentam outros transtornos associados, que muitas vezes não são diagnosticados corretamente. E por isso a causa TDAH está tão estigmatizada, pois cada indivíduo é único e cada um possui uma dor única que carrega durante a vida. Recentemente foi aprovada a Lei do Cordão de Girassol, que pode ser usada como uma forma de buscar olhares de empatia em situações sociais. A Lei do Cordão de Girassol alterou a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, a qual o TDAH não faz parte. Mas sem o devido cuidado, foi propagado que o TDAH seria beneficiado, mas que pela letra da lei, não é, gerando frustração e confusão na nossa comunidade. Muitos criticam o uso do cordão pelas pessoas com TDAH e afirmo que isso é um erro, pois não é justo medir a dor alheia pela nossa régua. Quantas pessoas com TDAH não sofrem sérios transtornos sensoriais e cognitivos muito acima da média? Eu não pretendo usar o cordão, mas confio que cada um tem um bom senso e a liberdade de fazê-lo. E para finalizar, não podemos ignorar o movimento global já adotado em diversos países para tornar o TDAH a deficiência jurídica, que segue diversos critérios, inclusive nivelamento de sintomas do paciente e transtornos associados no laudo médico, fazendo com que sejam adotadas medidas ponderadas e individualizadas. E mesmo que a OMS não classifique o TDAH como deficiência biológica, a deficiência jurídica é um conceito diferente. Muitos podem ser favoráveis a este movimento, não favoráveis a este movimento, mas não podemos fechar os olhos para isso. Portanto, nós do MUVIM lutaremos para que seja feito o amplo debate, convocando a audiência pública para que a sociedade, especialistas, ONGs, pais e pessoas com TDAH possam discutir o tema e chegarem a uma conclusão. Isso fortalece a democracia. Sem decisões monocráticas ou grupos pequenos de pessoas dizendo o que milhões de outras pessoas podem ou não fazer. Vamos todos juntos nos unir pelas pautas comuns, pessoas com TDAH, grupos e ONGs, nos respeitando nas diversências e defendendo o direito ao debate. Chegou a hora de discutirmos seriamente o TDAH. Muito obrigado. Aplausos